O programa Balanço Geral da Record, com a colaboração do Lions Clube Marabá, entregou nesta terça-feira uma cadeira de rodas durante a reunião do clube de serviços localizado na Nova Marabá. O contemplado é um rapaz da Vila Espírito Santo que enfrentava dificuldades para se locomover com uma velha cadeira de rodas, já desgastada pelo tempo de uso. Um dia, um operador de máquinas que estava trabalhando, a máquina ao levantar a lança, a máquina travou. Ele desceu, foi balançar os tubos que levam o óleo para o acionamento dessa caçamba, vamos dizer assim, e ela desceu em cima dele. Ele, Valdeir Gomes de Oliveira, ainda novo, acabou indo parar uma cadeira de rodas. Ele está aqui ao meu lado. A cadeira dele, que ele vem usando já há um tempo, ele gosta de jogar um dominó, ele mora na Vila Espírito Santo. A cadeira, como não tem eixo, a cadeira acabou frouxando as rodas e você ficou numa situação que não podia nem se locomover mais, né, Valdeir? Isso, isso. Até hoje eu vim aqui, mas pela vontade de Deus mesmo, eu consegui, nos poucos, para eu poder chegar até o ponto de eu pegar o carro para eu poder vir aqui, que eu não dava conta. Este é o lema maior de Rotter, quer dizer, é ajudar a quem necessita. E o Rotter, dentro do seu lema principal, que é dar de si antes de pensar em si, nós estamos, a cada dia, procurando nos aperfeiçoar nesse tipo de gesto humanitário. Nós temos muito de agradecer a Deus por esses momentos, de nós podermos ajudar o próximo, né? O Rotter tem esse papel bonito, como a doutora Lau já falou, um lema. Um momento bonito do programa de hoje, eu quero, sabe também, dizer a você que na hora que você chegou na televisão aquele dia pedindo essa cadeira, alguma coisa mexeu e, por incrível que pareça, a gente ligou naquele momento para o senhor Halime Farreje e, como sempre, não ouvimos um não, ouvimos um sim, de coração aberto e tal. Essa é a família Rotária de Marabá, prestando seu trabalho bonito a essa sociedade, principalmente a sociedade mais carente, aquela que realmente precisa. É assim, é o balanço, é o Rotary, é você.